Para eu parar de jogar futebol, que foi um processo doloroso por causa da minha lesão, felizmente eu sempre fui um cara muito religioso, os meus pais também muito religiosos e tudo mais e tal, e eu lembro que nesse processo de parar, em uma dessas reuniões de cultos que a gente fazia em casa, os meus pais, eu e tal, eu ouvi do pastor, pastor Toninho, que eu mando até um abraço para o pastor Toninho, que a gente ainda se fala até hoje, um parceiraço meu, ele falou, cara, Deus fecha uma porta e abre uma janela, que eu estava num momento muito cruel, assim, dessa tomada de decisão de largar, porque a minha cabeça estava, porra, milhão voando, cara, só que o meu corpo não estava, a dor estava sendo maior, tá ligado? E aí eu falava, puta, não dá mais, não dá mais, não dá mais, aí me abria com meu pai, me abria com meu irmão e tal, um amigo, Mas a principal preocupação era não poder jogar ou, tipo, ficar desempregado? Não, parar de jogar, me aposentar, parar, o desempregado, eu bem fisicamente, eu não ia ficar desempregado nunca, porque graças a Deus, Deus me deu um talento e que eu soube aproveitar esse talento que eu tive como jogador, mas, pô, eu estava com 30 anos, cara, então, tipo, eu estava no auge do amadurecimento, do entendimento do jogo e, de repente, cara, eu comecei a perceber que não dava mais, mano, eu acordava e falava, mano, não dá mais, eu acordava para ir no banheiro, porra, eu ia mancando, cara, e aí como é que eu vou sair agora? Pô, tenho um treino 10 horas, estou indo no banheiro, pô, dar uma mijadinha e estou indo mancando, como é que eu vou treinar daqui a pouco? Então, você começa a entrar esse sentimento de impotência, de falar, mano, não dá, e aí um outro detalhe é, mano, a imprensa vai me descascar, porque vai começar a me ver não se arrastando em campo, porque eu sempre fui um cara muito ágil e tal, e driblador e pá, 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 driblava três, de repente começa a driblar meio, os caras falam, mano, Denilson está legal e tal, e começou a pesar isso também na minha cabeça de, pô, que coisa chata, né, meu, a imprensa vai me descascar, a imprensa vai falar mal de mim e tal, pô, carreira tão legal, tão bacana, né, meu, e aí começou a entrar esse sentimento, esse conflito de sentimentos na minha cabeça, mano, e aí, vou ou não vou? Aí, mais a crise dos 30, mais a crise dos 30, dos 30, aí eu falava, mano, o que que eu faço? Aí, pô, joelho no chão, joelho no chão, pá, e joelhava no chão e pá, e pedia a Deus e me dá um sinal, pá, me mostra em sonhos, o que eu tenho que fazer. Mano, passei, assim, uns meses, assim, nesse perrengue, assim, aí um dia, numa dessas reuniões, o pastor falou, né, que Deus fechava uma porta e abria uma janela, e que Deus não ia me deixar desamparado, Deus não ia me deixar desamparado, aí eu falei, pô, é isso, cara, aí nessa madrugada eu joelhei e pedi pra Deus mostrar um caminho pra mim, que eu não tava conseguindo mais, eu não tava sendo mais prazeroso jogar bola pra mim, e aí, cara, eu me vi, assim, fazendo muito sucesso em outra coisa, assim, bem, eu me vi super feliz e tal no sonho, né, me vi bem, me vi feliz, pô, via meus pais felizes pra caramba e tal. Mas no sonho tu não sabia exatamente o que que era? No sonho eu não sabia exatamente o que era, mas eu via as pessoas que eu amo, os meus pais na época, né, eu não tava casado ainda e tal, com a Luciele, não tinha filho, não tinha nada, então eu via as pessoas, meus amigos, eu via tudo muito, muito radiante, tudo muito, muito feliz, eu muito feliz, leve e tal, mas não sabia, cara, o que que era. E aí eu lembro que no dia seguinte eu acordei, falei com meu pai e com a minha mãe, pô, tive um sonho assim, assado, pá, não sei o quê, e, cara, tô, vou parar, pai, vou parar, não tô aguentando e tal, falei com meu pai, aí meu pai e minha mãe falaram, não, filho, dá pra ir, continua, pô, você é novo e tal, falei, poxa, pai, não consigo, tá, tá difícil pra mim, assim, a dor tá falando mais alto, não tô tendo mais prazer de acordar e treinar e tal. E aí resolvi parar, cara, resolvi parar, assim, resolvi parar. E aí começou a aparecer umas propostas de, de, pra jogar futebol e, pô, me pagando muito pouco, e aí eu falava, puxa, não é isso, né, não dá, e parei. E aí, cara, alguns meses depois, cara, o Zé Emílio Ambrósio, que eu tenho muita gratidão por ele, que era um diretor da Rede TV, na época, ele falou, pô, precisava fazer uma reunião com você, me chamou lá na TV, aí eu fui lá e ele falou, pô, a gente tem um projeto aqui de um programa, que é a sua cara e tal, não sei o quê, aí eu falei, pô, Zé, não dá, cara, eu não, não levo jeito pra TV, eu sou muito brincalhão e tal, acho que não vira, né, eu falei pra ele. Aí ele virou pra mim e falou, cara, eu tô te dando uma profissão nova, eu trabalho há muitos anos com TV e tal, e eu tô te dando uma profissão e que eles vão estar carentes, de gente mais jovem, que tem carisma e tal, tá precisando viver uma reformulação e tal. Eu confesso que quem entrou por um ouvinte saiu pelo outro na época. Tu não viu ali a janela de Deus? Não, é, não vi, aí, pô, fui embora, e aí eu tava namorando a Luciele na época, aí eu falei com a Luciele, falei, pô, mozão, aconteceu um lance aí, o cara me chamou pra trocar uma ideia e tal, fala de um programa de TV e não sei o quê, eu não sei se, eu não sei se eu levo jeito pra essa parada não, eu sou muito zoeiro, falo muito na gíria e tal, não sei se eu levo jeito não. Aí a minha mulher falou, coja, a minha esposa falou assim, ó, a câmera te namora, ela falou pra mim, ela usou essa frase, falou, Denilson, mozão, a câmera te namora. Então, se você aceitar fazer TV, você não vai sair mais, ela falou assim pra mim. Eu falei, é, vou pensar, aí, passou uns meses, passou uns meses, o mesmo cara me ligou, Zé Emílio Ambrose, meu abraço e minha gratidão eterna por ele, falou, pô, tô na Band, a gente pode conversar de novo? Falei, pô, vamos conversar de novo. Fui lá na Band de novo, ele falou, cara, lembra daquele projeto? Então, pô, tô com ele na Band. Faz aí a Copa do Mundo, a Copa do Mundo da África. Faz a Copa do Mundo um mês, aqui num programa com o Milton Neves, a gente vai convidar outros dois jogadores, que na ocasião acabou sendo o Emerson, que a gente chamava de Puma, né, que é o Volante e o Vampeta, junto com o Milton Neves, o Milton Neves, o Anco, chamava Band Mania. Aí ele falou, faz o Band Mania um mês, que é o mês da Copa, que é um resumo do que vai estar acontecendo na Copa do Mundo e tal. E aí depois a gente vê como é que você se sente, depois a gente senta e conversa. E aí eu falei, tá, aí voltei pra casa, falei, eu vou decidir, vou pensar e te retorno. Enfim, cheguei em casa, falei com a minha mulher, minha mulher reforçou o que ela já tinha falado. E aí eu falei, tá, vou fazer, cara. Aí eu fui fazer o mês, aí fiquei, mano. Que legal, cara. 11 anos. Até agora, isso foi em junho, julho de 2010 e estou até hoje, cara, fazendo algo que me apaixonei pela comunicação. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri